Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem comigo, tudo bem, graças a Deus estou aqui sentada um pouco na cadeira, aqui na cozinha, espero uma hora chegar, porque hoje eu vou fazer a reina na minha sobrancelha, então como vocês estão vendo minha sobrancelha, ela tem pouquinha, poucos pelos aqui desse lado também, tá vendo? Aí vou fazer a reina hoje, aí vou mostrar para vocês, tá bom? O vídeo de hoje é isso, mas a minha vicinha vai fazer a reina na minha sobrancelha, é 30 reais para fazer com ela, com as outras eu não sei qual o valor, mas com ela é 30 reais, e aí eu vou gostar tudo para vocês, ela vai fazer minha sobrancelha, e vou aproveitar daqui, eu estou aqui e vou mostrar o cabelo, depois que eu saí lá da casa dela, vou passar o tônico que eu fiz, que me acompanha lá no Instagram, eu postei lá, mostrando um pouquinho, tá bom? Faltou só colocar no recipientinho, um recipientinho, uma garrafinha, uma garrafinha de bico, não tem aqui mais, mas vou ver se eu arrumo, tá bom? Mas depois eu mostro para vocês, qualquer coisa, tá bom? Vou esperar chegar a hora de ir para lá, que é 3 horas o horário, aí vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então antes de qualquer coisa, deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações, comenta, compartilha, tá bom? Estou aqui quase com sono, quase não, tô com sono, tô com sono, tô com sono, e fui dormir tarde, era quase duas horas, até madrugada, e aí eu tô com sono, mas tá bom, né? À noite eu durmo. E aí, bora aí, até mais. Certo. Ponto. Na tí, bora aí! Alô! Ponto. Ponto. Mua amiga, tí, 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 tí. Tá bom? Ponto. 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 Veja a diferença que já dá, só a gente pegar os cabelos, os cabelos que estão Pessoal, minha reina ficou assim, ó, ficou show de bola Pessoal, minha reina ficou assim, ó, ficou show de bola